Gente, tudo bem com vocês? O vídeo eu tô aqui com essa cara mais lavada desse mundo, mas é que o vídeo de hoje é resenha e eu vim trazer a resenha de um BB Cream, esse aqui ó, da Arago. Eu recebi esse BB Cream acho que faz mais ou menos um mês e meio pra testar e eu venho utilizando ele várias vezes pra poder saber como que ele se adapta à minha pele, se eu gosto, mas agora eu trouxe porque já deu prazo suficiente pra saber como ele funciona na pele, como ele reage, pra eu poder dar minhas considerações pra vocês, né? Vocês sabem que eu só trago aqui tudo aquilo que eu testo, então por isso que eu demorei um pouquinho pra trazer a resenha. Vamos falar do que o produto promete antes de eu fazer os testes no rosto pra vocês verem. Ele tem o toque seco, ele não tem óleo, né? Ele é oil free, ele tem fator de proteção 50 e PPD 17. Peraí gente, que eu vou explicar pra vocês o que é isso, porque eu também não sabia e aí eu fui pesquisar sobre o assunto e eu acho que tem coisas que é super interessante a gente saber, porque muitas vezes a gente usa diversos produtos a gente não sabe nem pra que que serve, né? Tem várias coisas lá que a gente não sabe pra que que serve. Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês o que é primeiramente o raio UVA e o raio UVB, que eles causam na nossa pele. O raio UVA, ele é responsável pelo fotoenvelhecimento, ele é responsável por as manchas que dão na pele e ele também é responsável pelo câncer de pele. E isso, a maioria dos produtos tinha essa proteção de UVA, só que não era identificada nas embalagens. Algumas já identificavam, algumas empresas já identificavam e outras não. Então agora é regularizado. O índice de fator de proteção, que ainda não tem um limite de qual que é certo, qual que é errado, mas é de 3, é de 4 a 33. Então vamos partir do princípio, né? De que quanto maior, melhor. Então, nesse caso aqui, ele é 7. Então tá bom, né? Tá um pouquinho mais que a metade, né, gente? Então agora eu vou explicar pra vocês o raio UVB. O raio UVB é causador das queimaduras, da vermelhidão e da ardência na pele. Então os filtros solares, BB Cream, todos esses produtos de pele, eles tendem a nos proteger tanto dos raios UVA como dos raios UVB. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários que aí depois eu respondo pra vocês. Mas eu vou deixar o post completinho lá no blog, vai ficar bem bacaninha pra vocês. Mas vamos lá. E também o que eu gostei desse produto, ele tem ácido iaulurônico, que é responsável pra ajudar no antienvelhecimento. Ou seja, não queremos envenecer, vamos usar os produtos, né, anti-age. Aí pra ficar belas e bonitas e maravilhosas. E ele tem vitamina E. Ele é hidratante, é radicais livres e ele é antioxidante. E ele tem a base geocreme e também é tonalizante, né, gente? Que é a BB Cream. Ou seja, já falei geral aqui o que é o produto. Já dei uma geral pra vocês de todos os benefícios que esse produtinho tem. E agora vamos lá pro teste no rosto. Que eu vou passar aqui pra vocês verem que, assim, ele tem uma cobertura boa. Ele não deixa a pele com aquele aspecto de seco, seco, seco. Ele fica super agradável. Normalmente quando eu uso o BB Cream, eu uso ele no lugar de uma base. Então eu faço a finalização da pele com pó. Pra que fique mais assentadinho. Pra que deixe tudo seladinho, grudadinho na pele, né? Mas aqui ele diz que você pode reaplicar o dia, durante o dia, se necessário. Eu já passei de manhã e fui tirar só à noite. Eu não tive problema nenhum. Mas eu tenho a pele seca, gente. Então eu não sei como esse produto funciona pra pele oleosa. Mesmo ele indicando que é oil free. Então eu não sei como é o funcionamento desse produto pra pele oleosa. Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como ele reage, como ele fica no rosto. Tá? Meu rosto tá limpinho. Olha, olha as olheiras da pessoa, ó. Ó, ele tem a boquinha até que grandinha. Essa cor aqui é a cor natural. Ele tem uma textura bem firme, gente. Olha isso. Bem firme mesmo, ó. Normalmente BB Cream você pode aplicar com a mão. Mas você aplica do jeito que você quiser também. E aí eu vou aplicar ele com um pincelzinho bem fofinho aqui, ó. Vou aplicar somente de um lado pra vocês verem. Vai parecer que tá muito branco mesmo, mas depois ele dá uma oxidada. E também a iluminação aqui fica muito clara, viu, gente. Tem o toque bem sequinho, mas ele não deixa a pele secada. Gente, talvez com a iluminação vocês estão me vendo assim muito, muito fantasma mesmo, tá? Mas confesso que é por causa da iluminação. Tem uma cobertura média e depois de um tempinho ele vai oxidando mais na pele. E vai ficando mais uniforme. Ele não seca rápido como uma base mate. Eu vou esperar um pouquinho, vou aplicar do outro lado. E aí eu mostro pra vocês no teste de transferência que eu sempre gosto de fazer. Bom, eu vou fazer o teste de transferência aqui do ladinho que eu apliquei primeiro pra vocês verem. Tá, ó. Eu peguei um papel limpinho, como eu sempre gosto de fazer. E aí eu vou vim aqui. Pressionando bem. Principalmente nessa área do olho, gente. Porque eu tenho muita ruguinha, muito pé de galinha já, né? E aqui também no nariz, que sempre sai. Tá? Bom, esse produto ali transfere um pouco. Olha aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver. Ele transferiu um pouco assim mais perto do nariz. E também perto... E também nos olhos, tá vendo? Ele não fala nada que não transfere, nem nada disso. Tá? Então, pra mim tá super aceitável essa transferência aqui. Até mesmo porque produtos que tem... Que são mais hidratantes. Que tem fator de proteção. Que não é mate. Apesar dele ter o toque seco. Ele normalmente faz... Ele normalmente tem uma eletransferência, sim. Então isso aqui pra mim tá super aceitável. Gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu vou deixar todas as informações num post lá no blog. Tudo sobre essas coisas. Sobre o VA, o VB. E também as informações de onde vocês conseguem encontrar esse BB Cream da Arago. Que eu super indico, de verdade. Não é porque eu recebi esse produto pra teste. Que eu estou aqui indicando pra vocês. Eu tô mostrando, falando o benefício. Então eu só indico realmente aquilo que eu confio, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Que eu vou amar responder todo mundo. Eu sempre respondo. Pode demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo. Se vocês gostaram desse vídeo, já dá aquele joinha esperto pra poder me ajudar. Um super, super beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.